Solicito aos deputados e deputadas que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Eu fiz a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento nº 1023, de 2023. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2.116, de 2015, em virtude, autoria do deputado Sargento Rodrigues, que altera a Lei nº 1.919, de 1974, de 27 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a comercialização de restaurantes e bares de seminários de produtos com peso definidos por peso no cardápio. Indago ao relator Oscar Teixeira, se tem condições de admitir se aparecer. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar todos os deputados dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico na oportunidade de informar, aproveitando o momento, e estaremos com a nossa audiência pública externa neste dia 25 de agosto, na cidade de Janaúba, onde nós queremos aqui convidar todas as pessoas que representam e que provocam o desenvolvimento regional naquela região. Queremos ainda aproveitar esse momento, que a discussão será uma discussão pautada para nós enxergarmos a vocação dos municípios da Serra Geral. E, assim, nós vamos discutir a fruticultura, vamos discutir a criação de um centro de comercialização, vamos discutir cada uma das cidades com o seu foco, se é derivados do leite, se é a fruticultura, hortaliças, confecção, turismo e uma série de discussões para que a gente possa, assim, alinhar o desenvolvimento de uma região que é uma das mais carentes de oportunidades de crescimento do nosso Estado de Minas Gerais. Tanto é que, neste momento tão especial, convido todos os deputados, porque é um requerimento de minha autoria, mas aprovado por essa comissão. Então, aqui, eu quero convidar a todos os mineiros, todos os parlamentares, todas as pessoas que interessam para discutir e, lógico, vamos criar um documento que a gente quer muito, que a gente proponha o crescimento da nossa região da Serra Geral. Aproveitando o momento, o relatório de autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei altera a Lei nº 19.974, de 27 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a comercialização por restaurantes, bares e similares de produtos com preço definido por peso no cardápio. A proposição foi distribuída das comissões de Constituição e Justiça, de defesa do consumidor, do contribuinte e do desenvolvimento econômico, para delas receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir o seu parecer sobre a matéria, que foi remitida à comissão seguinte, atendendo o requerimento do autor, nos termos dos artigos 140, do regimento interno. E, na sua análise de mérito, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Agora, vou apresentar para vocês a conclusão da nossa relatoria. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.216-2015, na forma do substitutivo nº 1, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Em discussão, parecia. Em certa discussão, em votação, parecia. Os deputados que aprovam permaneçam com a questão, aprovado. Projeto de lei 5.213-2018, em primeiro turno da autoria do deputado Ione Pinheiro, que reconhece o município de Alvinópolis como cidade das Chitas. Dago a relatora. Ana Paula Siqueira está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Primeiramente, antes da leitura do relatório, eu quero aqui cumprimentar todos os colegas deputados, aqui assessorias presentes, equipe técnica da casa. Vou fazer aqui, então, a leitura do nosso relatório. O projeto em análise pretende conceder ao município de Alvinópolis o reconhecimento como cidade das Chitas. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise dos aspectos constitucionais, não vislumbrou óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar para a apresentação da matéria, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe restrições a tal procedimento. Quanto à competência legislativa, aquela comissão não encontrou em pensilho a disciplina do tema por lei estadual, uma vez que prevalece o interesse regional. Porém, por razões técnicas legislativas, apresentou o substitutivo número 1. Quanto ao mérito, lembramos que já foram examinadas nesta comissão alguns projetos que pretendem homenagear municípios por meio da concessão a eles do título de capital estadual de determinado produto ou serviço. Esse tipo de homenagem tem sido praxe em outras casas legislativas e temos adotado nesta comissão os mesmos entendimentos delas nas análises de matérias desse tipo. Um estudo realizado em 2012 pela consultoria legislativa da Câmara dos Deputados, no qual se recomenda que a concessão de títulos de capital nacional a determinada localidade para fazer-se validamente por lei federal, sem afrontar princípios constitucionais, deve-se revertir-se, no mínimo, dos predicados de relevância e da verdade. Vale dizer, depende da demonstração de que a concessão do título terá algum efeito concreto no mundo real, importante o suficiente para justificar o esforço que se está, que essa requer do Estado, no seu reconhecimento. E o município que se pretende laurear realmente merece a designação, condição a ser verificada por meio de processos minimamente capaz de refletir a verdade dos fatos. O citado estudo aconselha ao relator analisar o mérito da homenagem e seus reflexos culturais de modo a verificar se o projeto de lei está instruído com documentos que comprovem a adequação da homenagem e seus consequentes benefícios à cidade a ser laureada. Já o Instituto Brasileiro de Estatística, o IBGE, define como adjetivo toponímico, ou ainda nome geográfico, um nome específico de uma designação genérica, acrescida de atributos que o caracterizam como um conjunto etnográfico, etimológico, histórico e de topofilia, referenciando geograficamente e inserindo no contexto temporal. Assim, de acordo com o órgão, o ato de nomear um espaço geográfico para carregar de intenções, pois não há uma escolha casual. O nome escolhido carrega marcas de seus denominadores, seja pelo desejo de representar as características físicas do ambiente ou por sua subjetividade, e está intimamente ligada à cultura do povo que o adotou, à sua história, às suas lendas. Observando ainda que o reconhecimento de determinada região ou cidade por alguma característica específica, atividade econômica ou aspecto cultural, ocorre em grande escala de maneira informal. O Ministério do Turismo confirma a existência de títulos populares reconhecidos que já caracterizam determinados municípios. A internet é rica em referências a esses títulos informais, já que são bem disseminados na população. Como exemplo, podemos citar a cidade imperial, nome dado a Petrópolis, no Rio de Janeiro, e capital brasileira do Regue, como a conhecida cidade de São Luís, no Maranhão. Porém, o Ministério defende a concessão desses títulos aos municípios por meio de leis. Então, vejamos quais argumentos justificam a concessão do título de cidade das títulos ao município de Alvinópolis. A cidade é sede da Companhia Fabril Mascarenhas, que tem mais de 100 anos de atividade, que gera em torno 400 empregos diretos e produz tecidos variados, com destaque para a chita. A autora da proposição, deputada Ione Pinheiro, informa que esse tipo de tecido é o principal item da economia de Alvinópolis. Segundo ela, é tradicional na cidade a festa da chita, geralmente no mês de junho, durante a qual artesãos expõem seus trabalhos feitos com esse tecido, e a própria empresa, Fabril Mascarenhas, mostra seus produtos aos visitantes. A autora lembra que o evento vem crescendo a cada ano, pois a chita caiu no gosto dos designs da moda de decoração. Importante destacarmos ainda que a chita é muito usada também em festas populares, eventos falcóricos e religiosos, como o Congado, tradição preservada em Alvinópolis desde a criação do município no século XIX. Essa cidade típica de Minas possui casario histórico bem preservado e, por ter sido rota dos antigos tropeiros, faz parte do roteiro turístico da Estrada Real. Eu acrescento também que a chita é um dos tecidos mais utilizados na produção das vestimentas do movimento junino mineiro, que promove as belíssimas festas juninas com aquelas roupas cada uma mais lindas do que a outra. Dessa maneira, a formalização do reconhecimento do município de Alvinópolis como cidade da chita reforçará o título já disseminado informalmente, o que contribuirá para o desenvolvimento do turismo e das outras atividades econômicas a elas relacionadas. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.213, de 2018, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o meu relatório, presidente. Em discussão, aparecer. Incerra essa discussão. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 58, barra 2019, de autoria do deputado Charles Santos, que torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade que oferece atendimento pediátrico em regime ambulatorial. Indago relator. Oscar Terceira está em condições de emitir o seu preço. Sim, presidente. De autoria do deputado Charles Santos, o projeto em análise torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade, que oferecem atendimento pediátrico em regime ambulatorial. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para Receber e Parecer. Preliminarmente, o projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade a constitucionalidade e legalidade, na forma de substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a proposição foi analisada pela Comissão de Saúde, que opinou pela sua aprovação na forma de substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria a esta comissão, porque dela receber um parecer favorável nos termos dos artigos 188, combinando com os artigos 102, nas alíneas, e o regimento interno. A conclusão que tomo é que, junto com todos aqui, diante do exposto, opinemos pela aprovação do projeto de lei nº 58, 2019, de primeiro turno, da forma de substitutivo nº 1, da Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Incerça a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 1.437, 2020, primeiro turno de autoria do deputado coronel Henrique, confere ao município de Barbacena o título de Cidade das Rosas do Estado de Minas Gerais. Dago, relator, deputado Vitório Júnior, está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente, boa tarde. Boa tarde a todos, os colegas deputados, os presidentes de Roberto Andrade, Oscar Teixeira, essa amiga Ana Paula, esse amigo Rodrigo Lopes, e todos os servidores aqui dessa casa. Antes de ler o nosso parecer, senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-prefeito de Ribeirão das Neves, Ayrton de Oliveira, um ex-prefeito que sempre teve uma forte ligação com colegas deputados aqui, como o nosso deputado Gustavo Valadares, que hoje ocupa a secretaria de governo. Teve dois mandatos na cidade, esposo da Taninha, uma professora renomada na cidade, a sua filha Flávia, que hoje é servidora conosco da prefeitura de Ribeirão das Neves. Eu quero aqui deixar o meu pesar, toda a família, a história de um prefeito que deu a sua contribuição numa cidade aqui da região metropolitana. Minuto de silêncio. Minuto de silêncio. Obrigado, senhor presidente. Passo a ler o relatório, o falecer para o primeiro turno do projeto de lei 1437-2020, Comissão de Desenvolvimento Econômico, relatório de autoria do deputado Carlos Henrique, que o projeto de lei epígrafe confere ao município de Barbacena, título de Cidade das Rosas do Estado de Minas Gerais. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Desenvolvimento Econômico. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade, constitucionalidade e judicialidade da proposição na forma apresentada. Vem agora o projeto a essa comissão para análise do mérito, com base no artigo 102, oitavo B, combinado com o artigo 188 do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de análise confere ao município de Barbacena o título de Cidade das Rosas do Estado de Minas Gerais. Conforme argumenta o autor, Minas Gerais é o segundo maior produtor de flores do país, e o município de Barbacena é conhecida em todo o Brasil e também no exterior a Cidade das Rosas, em função da grande produção local da flor mais cultivada e comercializada do mundo. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise dos aspectos constitucionais, não vislumbrou óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar para apresentação da matéria, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe restrição a tal procedimento. Quanto à competência legislativa referida à comissão, não encontrou empecilho à disciplina do tema por lei estadual, uma vez que prevalece o interesse regional. O clima ameno de Barbacena favorece o cultivo de roseiras e o município é hoje o maior produtor de rosas de Minas Gerais. A produção de rosas tem grande demanda de mão de obra por área cultivada e, por consequência, gera emprego e renda para o município e região. Barbacena vende suas flores para outros municípios e para outros estados brasileiros e parte das vendas se destina também à exportação. Segundo informações do autor do projeto, a atividade é uma cadeia produtiva importante para o Estado que começa no plantio e abrange decoradores de eventos, artistas florais, paisagistas e uma grande variedade de atividades e produtos que movimentam esse mercado, gerando desenvolvimento econômico e social e com grande potencial para fomentar o turismo do município e região. A floricultura envolve o cultivo de plantas ornamentais, flores de corte usadas em arranjos e buquês, plantas em vasos, produção de sementes e bulbos. A exploração das rosas é o carro-chefe da floricultura de corte, sendo Barbacena, na região do Campo das Vertentes, o município mineiro que se destaca na produção de rosas. Anualmente, é realizada no município a Festa das Rosas com o objetivo de divulgar as rosas e outros produtos de floricultura, o que amplia o reconhecimento dessa atividade econômica, desenvolvida em Barbacena como referência no Estado e fortalece o turismo com a visita de pessoas e de outros municípios, de outros estados e do exterior. Minas Gerais exportou em 2021 278,15 toneladas de plantas vivas e produtos de floricultura, representando um faturamento de 2,13 milhões de dólares de floricultura. Mas Barbacena foi responsável pela maior parte dessa produção e o setor estima um crescimento nessas exportações em decorrência da aplicação da demanda internacional pelas flores com o fim das restrições criadas pela pandemia de Covid-19. Dessa maneira, a formalização do reconhecimento do município de Barbacena como Cidade das Rosas reforçará o título já disseminado informalmente o que contribuirá para o desenvolvimento da atividade econômica e do turismo. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei de número 1437, de 2022, na forma apresentada. Em discussão, parecia. Incerra-se a discussão. Os deputados que aprovam e a margem-se como estão aprovados. Projeto de lei 342, de 2023, em primeira turno de autoria da deputada Maria Clara Marra, que altera a lei 23.793, de 4 de janeiro de 2021, que dispõe sob adoção de medidas de estímulo de desenvolvimento das startups do Estado e das outras providências. na condição de relator, passo a emitir o parecido. O projeto de lei Estú tem em seu texto original o objetivo de acrescentar o inciso ao artigo 8º da lei 23.793, de 2021, a lei da startup de Minas Gerais, em especial o inciso que busca incluir, insere, entre outros objetivos, o estímulo ao desenvolvimento dessas empresas de Minas Gerais. Alçar o Estado de Minas Gerais como referência na criação e desenvolvimento de startups para o desenvolvimento à otimização e sustentabilidade dos negócios relacionados à agricultura, pecuária e estravismo. Em sua justificação, a autora destaca a importância do agronegócio, do estravismo animal, vegetal e mineral para a economia do Estado, bem como o potencial para o desenvolvimento das startups voltadas para o setor. Em seu parecer, a Comissão de Justiça entendeu que a matéria é própria de iniciativa parlamentar e que está alinhada com o artigo 211 da Constituição Mineira que determina que o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a difusão da capacitação tecnológica. A Comissão ainda acolheu a sugestão do deputado Antônio Carlos Arantes com o intuito de prever a possibilidade da criação de fundo para após de recursos da mineração em projetos inovadores de startups. Assim concluo pela justicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 que apresentou. A evolução do setor do estudo depende do processo da inovação e permite a produção mineira manter-se de tornar-se competitiva de outros Estados e do mesmo em outros países. Por esse motivo que o projeto de lei encomenda o vídeo de incluir a lei mineira de startup para a previsão explícita de apoio para o setor da água, pecuária e extravida. Minas Gerais têm destaque nacional de criação de startups, embora em setor diverso daqueles citados no projeto. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 342 de 2023 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1. Em discussão aparecer, em votação aparecer os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovados. Passa a terceira fase da hora do dia e compreende a recebida de discussão e votação de proporções das comissões. A presidência recebe os segundos requerimentos que vai colocar em votação em conjunto, mas eu vou ler todos os requerimentos daqueles deputados que gostariam que algum requerimento fosse votado em separado e que manifeste. Requerimento do deputado Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Duarte Bechim. Requer que seja encaminhado a EPAMIG pedir de providência para a realização de estudos sobre a possibilidade da criação da política estadual de subsídio à viticultura. Requerimento do deputado Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Duarte Bechim. Requerimento que seja realizado visita à Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais para discutir as possibilidades e desafios para o desenvolvimento da cadeia produtiva da viticultura em Minas Gerais. De autoria deputado Roberto Andrade, deputado Rodrigo Lopes e deputado Eduardo Bechim. Deputado subscreve e requer que seja encaminhada à Governadoria do Estado de Minas Gerais pedir de providência para a estadualização do trecho não pavimentado da BR-383 do Estado de Minas Gerais e da inclusão de subpavimentação na repactuação do Acordo de Minas Gerais. Doutoria deputado Roberto Andrade, Rodrigo Lopes e Duarte Bechim. Deputado subscreve que seja encaminhado ao Departamento DR pedir de providência para a pavimentação da rodovia que liga a localidade de Pocinhos e Rio Verde ao município de Caldas ao município de Andradas. Doutoria deputado Roberto Andrade, Eduardo Bechim e Rodrigo Lopes. Requerimento seja encaminhada da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo Secult pedir de providência para a realização do Festival Estadual de Vinhos em Belo Horizonte para a divulgação e promoção da produção mineira. Doutoria de Roberto Andrade, Duarte Bechim e Rodrigo Lopes. Doutoria deputada do deputado Roberto Andrade, Duarte Bechim e Rodrigo Lopes que seja a visita do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico para discutir possibilidades e desafios para o desenvolvimento da cadeia produtora de viticultura em Minas Gerais. Doutoria deputada do deputado Roberto Andrade, Rodrigo Lopes e Duarte Bechim visita o Secretário de Agricultura Pecuária e Abastecimento no município de Belo Horizonte para discutir a possibilidade para o desenvolvimento de cadeias produtoras de viticultura e vinicultura em Minas Gerais. O deputado Roberto Andrade, Duarte Bechim e Rodrigo Lopes que seja a visita do Secretário de Cultura e Turismo em Belo Horizonte de Minas Gerais para discutir a possibilidade de desafios e desenvolvimento do enoturismo e das cadeias produtoras de viticultura e vinicultura do Estado de Minas Gerais. Os deputados Roberto Andrade, Duarte Bechim e Rodrigo Lopes que seja encaminhado ao Departamento do Estado de Rodagem e DR pedido de providência para a elaboração do plano para a recuperação e melhoria das rodovias que atendem às regiões produtores de vinho do Estado. Deputado Roberto Andrade, Duarte, Dechir e Rodrigo Lopes que sejam encaminhado à Governadoria do Estado de Minas Gerais pedido de providência para a destinação de recursos de acordo do acordo de Mariana para apoio da produção de vinhos da EPAMIG na recuperação da estrutura física daquela empresa no município de Caldas. Deputado Roberto Andrade, Rodrigo Lopes e Duarte Bechir que sejam encaminhados à Secretaria de Agricultura Pecuária e Abastecimento para a pedido de providência para a transformação do regime de incubação de viticultura na EPAMIG em parceria público-privada com vista para o fundamento e a expansão da cooperação entre setor privado e setor estadual para o desenvolvimento do setor. De autoria do deputado Roberto Andrade, Rodrigo Lopes e Duarte Bechir, que sejam encaminhados à Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária e Abastecimento pedido de providência para a realização de estudos sobre a possibilidade da criação da política estadual de viticultura no Estado de Minas Gerais. Doutoria do deputado Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Duarte Bechir, requer que sejam encaminhados à Secretaria da Fazenda providência para a elaboração de estudos sobre a possibilidade da redução da carga tributária incidente sobre o insumo da cadeia produtiva da viticultura, em especial a garrafa e rolha com vista da equalização da carga tributária no Rio Grande do Sul, principalmente fornecedor desses insumos para Minas Gerais. Doutoria do deputado Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Duarte Bechir, para que sejam encaminhadas à Secretaria de Estado da Fazenda pedidos de providência para a elaboração de estudos sobre o impacto do regime de substituição tributária sobre a cadeia produtiva de fitinina e cultura sobre a possibilidade da extinção do citado regime. Deputado, subscreve, requer que seja encaminhada a EPAMIG pedido de providência para a transformação do regime de incubação da vitinina e cultura daquela empresa para a parceria público-privada com vista ao aprofundamento e à expansão da cooperação entre o setor privado e o setor público para o desenvolvimento do setor. O deputado Gil Pereira, que seja encaminhada à Federação das Indústrias do Estado do Miserário e a FIENG pedido de providências para que o seja implementado no município de Itaubeiras para o projeto do condomínio industrial do Vale do Jequitinhonha. O deputado Duarte Bechia, seja encaminhada ao Estado da Fazenda pedido de providências para a revisão da tributação incidente sobre a produção mineira da batata e do azeite com a revisão da margem do valor agregado e extinção do regime de substância distributária, revisão da alíquota de CMS ou outra forma de incentivo conforme reduzir a defasagem competitiva do produtor de Minas Gerais. do deputado Roberto Andrade, Rodrigo Lopes do Arte Bechia, seja encaminhada a EMATER pedido de providência para a realização de estudos sobre a possibilidade da criação da política de suicídio da vitrine de cultura. Em votação todos os recolhimentos. Deputados que aprovam permanecem como são, aprovados. Indagam os deputados, deputadas, se há alguma coisa em matéria, se apresenta. Presidente, quero apenas fazer um registro. Hoje está acontecendo o 16º Congresso de Farmácia e Bioquímica aqui no Estado de Minas Gerais. Um encontro que reúne, neste momento, mais de 800 farmacêuticos e farmacêuticas do nosso Estado e do Brasil, também bioquímicos, bioquímicas, estudantes. Eu estive agora, pela manhã, na reunião, na mesa de abertura desse Congresso. E eu queria aqui parabenizar o Conselho Regional de Farmácia que vem trabalhando cada vez mais o fortalecimento da categoria dos farmacêuticos, das farmacêuticas, bioquímicos aqui no Estado de Minas Gerais. E são profissionais extremamente importantes para o desenvolvimento também do nosso Estado. Muito se falou hoje pela manhã na abertura desse momento que nós passamos no Brasil de superação da pandemia, onde os farmacêuticos tiveram também um papel fundamental com o desenvolvimento, a análise, estudos dos medicamentos e, propriamente dito, da vacina. é o primeiro encontro que acontece depois do momento de pandemia. Então, eu queria aqui parabenizar a presidenta do Conselho Regional de Farmácia, a Júnia Medeiros, também a vice-presidenta Márcia, juntamente com o secretário-geral Christian, também o tesoureiro Tiãozinho, cumprimentar o doutor professor Walter que esteve hoje lá também, que é do Conselho Federal de Farmácia, juntamente com o professor Pianetti e também a Elaine. E o tema que eles estão discutindo nesse congresso, que vai durar três dias, é a farmácia, uma profissão múltipla. E estão discutindo inovação, autoridade e conhecimento, questões que perpassam também por questões ligadas à área da saúde, à área do desenvolvimento econômico, à área do bem-estar e qualidade de vida. Então, eu queria aqui aproveitar a oportunidade dessa nossa comissão, considerando que vários projetos tramitam aqui na casa, que são de interesse dos farmacêuticos, das farmacêuticas, como o piso salarial, também discutimos aqui a questão do repasse dos valores dos profissionais que atuam na farmácia de Minas, fizemos uma audiência pública para debater esse assunto, infelizmente, deputado, recurso que deveria ser repassado aos farmacêuticos que atuam na farmácia de Minas e não está sendo repassado, então, a gente está guardando aí providências do Estado. Existe uma parceria entre o Conselho Regional de Farmácia e a Assembleia Legislativa de Minas para uma iniciativa extremamente importante, que é o Traga de Volta. Vocês devem ter percebido aqui no final do semestre passado, o Conselho se instalou aqui na porta para receber medicamentos que muitas vezes ficam nas casas da gente, a gente descarta de forma incorreta, contaminando águas. Então, é uma parceria consolidada com o Conselho, o Traga de Volta, também a discussão do uso racional de medicamentos. Então, são várias questões que a gente tem debatido, que fazem uma interface também, não só com o Estado de Minas Gerais, com a política de desenvolvimento, de saúde, mas também com a atuação aqui do Parlamento Mineiro. E, estando no mês também do agosto, Lilás, na semana em que a Lei Maria da Penha completa 17 anos, dizer também da importância da iniciativa do Conselho Regional de Farmácia, liderada pela professora Elaine, de ações de enfrentamento à violência, à violência doméstica e familiar contra meninas e mulheres, cuja Lei Maria da Penha traz, inclusive, o nome da Maria da Penha, que é uma farmacêutica. Então, aproveitar essa oportunidade aqui também para cumprimentar, então, todos e todas que estão participando desse congresso e dizer que aqui na Assembleia nós continuamos à disposição para defender o que é interesse da categoria e melhorar sempre o atendimento à nossa comunidade. Eu digo, presidente, que nós que circulamos muitos municípios, nós encontramos municípios que, às vezes, não têm uma estrutura física ali da polícia, por exemplo, militar, mas a gente sempre encontra uma farmácia. Então, eles são também parceiros nossos de primeira ordem, porque estão ali na ponta, ouvindo a demanda da população e nos ajudando a pensar soluções. Muito obrigado, deputada Maria Paula. Eu vou passar agora a presidência para o deputado Vitório Júnior, vice-presidente dessa comissão, que de todos os requerimentos que eu li aqui, vários foram da minha autoria também. Então, aqueles que foram da minha autoria, quem vai colocar em votação é o vice-presidente do deputado Vitório Júnior. Já lidos os requerimentos pelo presidente Roberto Andrade, os requerimentos estão em votação. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência para o deputado Roberto Andrade. Dago ao deputado Oscar, deputado Vitório, desejo fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratório da Aten, encerro os trabalhos.